Olá, caros alunos do nosso curso de Trilogia Analítica e Educação Continuada, os nossos alunos de Teologia Terapêutica e todos os interessados nessa ciência da Trilogia Analítica, nós estamos hoje dando continuidade à disciplina de escatologia. E não só vamos tratar de escatologia hoje, mas esse assunto que nós vamos tratar hoje, ele se entremeia com a disciplina de teólogos sem fronteira. Por quê? Porque o nosso convidado de hoje, que se chama Renato Pacheco Fazolino, que está aqui. Bom dia, Renato. Bom dia, doutora Cláudia. Bom dia para os seus alunos. Muito bom dia a todos. O Renato, ele é um carinha que se interessa por filosofias orientais, como taoísmo, budismo. E nós, então, achamos por bem falar com o Renato. Renato, ele não é um especialista, um professor da área, mas a gente não precisa disso aqui. Nós queremos alguma troca de ideias do que o Oriente já teve e tem de bom. Porque a civilização começou no Oriente, depois veio para o Ocidente e está indo para o Ocidente. No caminho da astrologia e astronomia, a coisa vai de leste para o oeste. E agora nós estamos mais ou menos num ponto astrológico que pega em cheio o Brasil. E um pedacinho do Canadá. Isso eu mostro no meu livro História Secreta do Brasil, que agora as energias estão muito focadas aqui. Por isso que nós estamos assistindo a essas batalhas, essas lutas espirituais que antes não haviam com essa intensidade. Sempre houve. Sempre houve. Briga, luta, corrupção, revolução, lá, lá, lá. Mas não com a intensidade de guerra espiritual como está havendo hoje. E isso faz parte desse programa até da influência energética do universo. Não é, senhor César? Só para o senhor ouvir aí. Ainda não é para falar, mas para ficar ligado. O Frederic também, porque há dois mil anos passados, a França foi extremamente atuante nesses dois mil anos que passaram. E agora estamos aqui em Brasil. E não é toda a América Latina, não. É Brasil mesmo, né? A América Latina vai ficar um pouquinho mais para frente. Se bem que alguns países vão se beneficiar desse trabalho do Brasil. Por incrível que pareça. Agora, por que a gente quer falar desse assunto de taoísmo e budismo? No meu livro mesmo, eu falo muito desse tempo, né? Dessa era de ouro que está para retornar. Esse tempo da parousia, esse tempo onde haverá o segundo Pentecostes, o Espírito de Deus inundando o mundo, né? E é sabido que o próprio padre Aurélio, que eu não sei se ele está aí hoje na chamada, mas o próprio padre Aurélio revela que os islâmicos também estão esperando a volta de Cristo. Não de Maomé, de Cristo. Para esse tempo. Então, existe... No hinduísmo também existe uma tradição importante, essa do Maitreya, né? Que seria, vamos dizer, um tempo onde um pastor iria pastorear, orientar os seus filhos de volta para Deus, a humanidade de volta para Deus. Bom, então, escuta Renato, eu vou ler um pouquinho aqui. Não é por causa desse currículo que eu estou convidando o Renato, tá? Esse currículo dele só mostra que uma pessoa que teve um percurso dentro do mundo financeiro, no Brasil e no exterior, necessariamente não se corrompeu tanto quanto os outros, né? Então, veja aqui. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela PUC, de São Paulo. Mestre, MBA pela FCGV, Fundação Getúlio Vargas. Isso aí. Fundação Getúlio Vargas e Certificação Internacional em Programação Neurolinguística, 20 anos de experiência internacional em fusões e aquisições, relações com investidores, desenvolvimento de negócios e planejamento financeiro. Quatro deles vividos na Alemanha. Fez parte do grupo de integração resultante da fusão entre BMF e Bovespa, a época terceira maior bolsa do mundo, e do time fundador de relações com investidores da BMF e Bovespa. Trabalhou na PwC e na E&Y. É o I? E&Y. Antiga Ernest & Young. Além de ocupar a posição de Chief of Staff da Deloitte Global M&A. Atualmente, viu quanta titulação desse mundo de finanças? A sopa de letrinhas. A sopa de letrinhas, né? De aquelas medalhinhas desse mundo. Atualmente, ele está apresentando o podcast Tal Investimentos. E atua como diretor de relações com investidores do grupo BMV Global, voltado à monetização da atividade de preservação da biodiversidade. Bom, o Renato é filho do Onípolis e da Regina, minha irmã. Então, esse é um outro lado, que é o lado afetivo. Onípolis, quem foi Onípolis? Foi um dos clientes mais queridos que o doutor Kep teve no Brasil, antes de a gente ir para os Estados Unidos. Onípolis Fazolino, que casou com a minha irmã, e teve os dois meninos, o Renato e o André. Então, o Renato seguiu esse rumo de investimentos, tralala. Mas o coração... Ah, e o senhor faz análise trilógica também. Há um bom tempo. Isso é importante aqui na trilogia. Mais de 15 anos. Então, gente, ele é fiel. O irmão dele também. Então, é uma família trilógica. E eu gosto muito de conversar com o Renato a respeito das convergências do pensamento trilógico e desse pensamento do taoísmo. Porque toda a sabedoria do passado nasceu lá, no Ocidente, veio para o Oriente um pouquinho e foi sufocado pelo materialismo ocidental. Nós vivemos num materialismo absurdo. e sufocamos o nosso espírito, que é a nossa maior riqueza que existe. Absolutamente. A gente vê como pessoas que têm, assim, uma vida moderada, pessoas que trabalham, têm um salariozinho no fim do mês, tão preocupados com dinheiro, tão apegados a dinheiro. Bom, não vamos falar de quem está reclamando, esse pessoal que quer se sustentar com bolsas e com ajudas e com... Enfim, também um público extremamente apegado a dinheiro, invejando aquilo que eles veem nos ricos, que seria uma vida de nababos na felicidade, na opulência. E nós sabemos como esses poderosos são neuróticos e como eles vivem mal e como eles trocam o ser deles pelo ter. Um ter que eles nem sabem o que fazer, porque esse ter do milionário é mais para impedir que os outros tenham do que ele próprio se utilizar das fortunas. Renato é testemunha disso. E foi a primeira convidada do podcast dele. Foi inaugural. Eu abri a convidada inaugural. Então, a nossa mentalidade não é uma mentalidade ocidental no que se refere a materialismo. Então, é bom saber que os antigos... Eu me lembro do padre Jorge Christl, que é o nosso mentor espiritual dos anos 80, 90, da Ordem dos Verbitas, como ele amava os chineses. O padre Jorge foi torturado pelo regime comunista. Ele era missionário na China, viveu 15 anos trabalhando na China e foi obrigado a voltar. O superior da ordem obrigou ele a sair da China. Ele não queria abandonar os chinesinhos da paróquia dele. Porque ele dizia que os chineses eram um povo extremamente dócil e extremamente espiritualizados. Então, Confúcio teve... E agora vamos ver até, sei lá, citar o ismo também. Mas o Confúcio, com certeza, teve um papel incrível na formação de um povo dócil, espiritualizado e humilde. E os comunistas se valeram disso, dessa docilidade, para implantar uma ditadura do tipo que existe lá atualmente, que dá uma pena. Só para terminar a minha tagarelice, existe uma profecia que fala que um dia os chineses iriam ser o maior povo cristão do planeta. Cristão. Não assim ligados a uma igreja necessariamente, mas que teriam esse espírito de Cristo com eles. Vamos esperar para ver, né? Renato, você tem a palavra, então. Vamos falar sobre a relação do budismo, taoísmo e confucionismo e o pensamento trilógico, o que você já conhece. E no que são essas convergências? Tenha a palavra. Muito obrigado. Bom, quando a gente fala de China, a gente está falando de uma cultura milenar, obviamente, onde começou lá atrás, há 5 mil anos aproximadamente, com o taoísmo. Na época, um taoísmo ainda xamânico, era um taoísmo sequer escrito. Ele era sempre muito ligado às tradições, ao movimento, à impermanência do cosmos, o que eles chamam de caminho, a observação dos fenômenos naturais, os animais. O próprio I Ching, que é tido como uma espécie de um oráculo, uma astrologia chinesa, ele surgiu também nessa época. Ele é composto por 64 ideagramas que você joga, são moedinhas que você joga e dependendo se vira cara ou coroa, ele dá um determinado resultado. E ele está muito, acho que na linguagem ocidental, o I Ching, ele traz essa noção da sincronicidade que muita gente fala hoje em dia, que é esse acontecer natural, esse desenrolar natural das coisas, coincidências que acontecem quando você está alinhado com o caminho. Aí um pouco depois, Lao Tzu, que foi um filósofo, meio um ermitão chinês, ele viveu aproximadamente 2.500 anos atrás e ele escreveu o famoso Tao Te Ching, que é o primeiro livro que deu início ao taoísmo filosófico. O Tao Te Ching é composto por 81 ensinamentos. Lao Tzu era um senhor tido como o velho louco das aldeias porque ele não queria escrever nada, ele era tido como alguém completamente diferente, só que ele era muito admirado pelas coisas que falava. E um belo dia quando ele sentiu que estava chegando a hora dele de partir, aí ele se dirigiu à montanha, só que os guardas da vila não deixaram ele sair. Falaram, você só vai sair daqui quando você colocar no papel tudo o que você sabe. Isso, quem estava pedindo era o imperador da época. Então, Lao Tzu escreveu o Tao Te Ching nessa época, que é chamado o livro do caminho e da virtude. Eles vão morrer nas montanhas, né? Quando eles veem a morte se aproximando, eles se elevam. Eles se elevam. Quer dizer, aí eles concretizam essa elevação. Tá, desculpe. Esse distanciamento. E Lao Tzu, ele foi, então, como eu falei, mais ou menos 2.600 anos atrás, porque logo depois dele veio Confúcio. Eles não eram exatamente contemporâneos, mas muito próximos. E Confúcio, ele era um filósofo que tomou um pouco da inspiração de Lao Tzu, só que a abordagem dele, digamos, era mais da moral, da virtude, da conduta em si. Então, é muito mais sobre o comportamento humano do que esse alinhamento com o Tao, com o caminho que era a proposta do Lao Tzu. Então, Tao é o caminho? É o caminho, é como o fluir do rio. É um verbo, é um acontecimento natural. É o movimento do cosmos, é o yin e yang. O yin e yang. É por isso que, inclusive, a gente vai falar um pouco mais adiante. No budismo, tem uma noção bem mais clara sobre o fim dos tempos, a maitreia que eles falam. Mas no taoísmo também existe essa noção, só que no taoísmo, como eles não enxergam o tempo como uma reta, uma coisa linear, e sim como esse eterno círculo, eles veem como esse eterno nascimento e morte. E aí, então, a gente está falando de China, mas hoje a China, a cultura, a filosofia chinesa, ela é intimamente conectada ao budismo, que vem da Índia, que não nasceu na China. Então, o budismo chegou na China aproximadamente dois mil anos atrás, mais ou menos durante a época de Cristo, porque Buda viveu aproximadamente dois mil e quinhentos anos atrás. E houve ali uma confluência, uma sinergia absurda entre o budismo vindo da Índia e o taoísmo e o confucionismo chineses. Por quê? O budismo, ele traz essa noção da autorealização, o nirvana, a iluminação, que é uma coisa da mente, você se conectar enquanto consciência, uma jornada individual, digamos. Então, essa noção do budismo com o que já existia do taoísmo e o confucionismo trouxe uma junção de três peças que, inclusive, o Kung Fu, o Kung Fu Shaolin, que é a arte marcial que deu origem a praticamente todas as artes marciais, Karate, Jiu-Jitsu, Judô, Aikido, todas nasceram do Kung Fu. O Kung Fu sendo justamente o Kung Fu, não estou falando só da parte física, o Kung Fu filosófico, a junção do taoísmo, confucionismo e budismo, enquanto arte marcial, em que você vê que os movimentos do Kung Fu são todos mais circulares, eles ligam, não é que nem o Karate que é uma linha reta. São espirais, né? São espirais. Estético. É muito estético. E surgiu na época dos monges, os monges budistas lá da China que tinham que defender os templos de invasores e eles se inspiravam nos animais. Por isso que falam, tem a posição da garça, a posição do tigre, a serpente, o gato, porque eles vinham os animais e falavam, bom, os animais se mexem dessa forma, então eles reproduzem esses movimentos e muito ligado a esse lado filosófico. Então, um pouquinho, só para trazer um pouco do contexto filosófico dessa integração na China, porque China realmente, como a senhora disse, é um protagonista desse movimento, dessa nova era. Então, falando agora especificamente da escatologia, dessa profecia do fim dos tempos e tal. No budismo, existe a concepção de Maitreya. Maitreya, na verdade, é um Bodhisattva. Eu vou falar o que é Bodhisattva um pouco mais adiante. É uma profecia que data do terceiro século depois de Cristo e Maitreya é tido como o novo Buda. Buda, no caso, me referindo a Siddhartha Gautama, aquele que viveu há 2.500 anos. E Maitreya, ele vai ser o quinto e último Buda. O Buda anterior, o Gautama, ele foi o quarto Buda. O Maitreya, ele será o quinto e último Buda, porque é aquele que vai, digamos, abrir as portas para essa nova dimensão, ou nova... É a flor de lótus dentro do Budismo. A flor de lótus, sim, ela é um ícone religioso ligado a Brahman, que é o equivalente de Deus no conceito do absoluto, do eterno. Mas o que você está falando é hinduísmo. No caso, o hinduísmo é mais o lado Krishna. Krishna, essa figura messiânica. E o Maitreya não é uma figura messiânica? É uma figura messiânica. O que eu estou fazendo é o que eu percebo, Renato, e vou fazer aqui também com você, existe uma equivalência quase na crença dessas pessoas. Um chama Maitreya, o outro chama flor de lótus, o outro chama espírito santo, o outro chama... Todos têm um nome típico da sua filosofia, da sua cultura, mas todos esperam pela mesma coisa ou pelos mesmos do ser. Então, por isso que eu estou falando da flor de lótus, porque lá em Nova York eu conheci, me procurou um grande sábio desses estudos, hinduístas e budistas, etc. E ele que me falou sobre essa questão, que agora era a hora, todos esperam um Maitreya ou uma flor de lótus que virá corrigir os erros dos privios budistas, dos budistas anteriores, dos budas anteriores, que eles vão corrigir os erros do budismo. Ele vai corrigir o erro do budismo. Então, vamos continuar. Que na leitura budista, é o Dharma. Então, o Maitreya, ele vai reensinar o Dharma. Dharma sendo o contrário do Karma. O Karma é o que você acumulou e são as suas dívidas, entre aspas. E o Dharma é o resultado da prática virtuosa, que aí volta a Confúcio, a Lao Tzu e etc. E esse prenúncio, que imagina, tem quase dois mil anos, ele é resultado de algo que Buda falou lá atrás, o Gautama, de que Maitreya chegaria quando os ensinamentos dele de Buda fossem esquecidos. E seria um momento onde a sociedade humana estaria num processo de caimento, de degeneração. Época da Kaliuga. Kaliuga. Kaliuga chama essa era, que é a era do ferro, pior que o ferro, que corresponde à nossa tradição judaica, que é a era do ferro e naquela estátua que representa a história da humanidade e que estaríamos, então, na era do ferro e do barro, das duas pernas da estátua, que por serem de ferro e barro que não combina, elas iam se desintegrar através de uma pedrinha, enfim. Mas todos prevêem uma era de extrema deterioração e decadência da humanidade e desses ensinamentos. Todos iam ser esquecidos. Sim. É a época da Kaliuga. Terrível. Kaliuga. Inclusive, no próximo slide, tem uma... os dez mandamentos ou as dez lições que o Maitreya vai trazer nessa época de degeneração. E o que é interessante é que... Bom, na tradição budista existe a noção da reencarnação. Então, Maitreya, na verdade, essa equivalência que a senhora falou entre a figura messiânica e a figura divina, é interessante porque, como eu vou falar adiante, Maitreya vai ser um bodhisattva. Bodhisattva não é Buda. Bodhisattva é uma pessoa com a capacidade de se iluminar, só que só se ilumina quando a humanidade inteira se ilumina. Só que, no caso dele, de Maitreya, vai ser justamente isso. Vai chegar como um bodhisattva e vai se tornar um Buda. Em sete dias apenas. Por quê? Porque ele já viveu muitas vidas. Muitas vidas. E se preparou durante muito e muito tempo para chegar aqui em sete dias, chegar e resolver tudo. Talvez sete dias seja meio simbólico. Não seja literalmente sete vezes 24 horas. Mas é um tipo de um tempo relativamente curto de um ciclo curto. Dentro da história da humanidade, meio curto para resolver o assunto. Isso. Tá. E a senhora estava falando também sobre... É engraçado a China porque Maitreya também é mencionado na China nesse movimento da Lotus Branca. Isso também aproximadamente 300 anos depois de Cristo. Ou seja, foi mais ou menos quando o Budismo chegou na China que começou-se a falar sobre Maitreya. Porque até então o Budismo estava na Índia. Na Índia. Como fruto de uma heresia do hinduísmo. Então, isso 500 anos antes. Mas aí, o Budismo chegou na China e começaram a falar sobre Maitreya. Porque parece que quando juntou Confucionismo, Taoísmo e Budismo começaram a falar a gente vai passar para um próximo plano só que antes disso a gente vai ter que passar pelo Kaliúga. Passar pelo Kaliúga. Então, explicando o que é um Bodhisattva. O Bodhisattva, como eu disse, é alguém que está no caminho da iluminação. Mas ele opta pela iluminação. Ele fala eu vou ensinar as pessoas a se iluminarem e é só então eu me iluminarei. Existem outros Bodhisattvas. É um tipo assim, mais ou menos, você tem que passar por um autoconhecimento, você tem que passar por essa vivência interna de contatar a Deus para daí você se tornar capaz de ajudar os outros a fazerem isso. Exatamente. Então, tá bom. Estamos aí. É psicanálise integral tem esse princípio. Não, e tem essa confluência enorme com o Capmotor, com a trilogia analítica, que está um pouco mais. Tá, ok. Porque essa é energia mesmo, essa é o ponto zero. Então, existem outros Bodhisattvas também. Existe o famoso... É muito legal, né? O Bodhisattva da... Uma coisa, você não falou, desculpe. Gente, o Renato foi o tradutor do César. Nas conferências que o César deu na Alemanha sobre Capmotor. Então, ele viu o fervor, a fervura que isso ocasionou nos engenheiros alemães lá e de língua alemã, né? Então, o Renato tem já um percurso com o Capmotor de alguns anos, né? Pode continuar. Nunca tinha visto uma fila de cientistas tão grande ali esperando pra... Pelo amor de Deus, vamos conversar. Olha que coisa! Tá vendo? Então, existem outros Bodhisattvas. Existe Bodhisattva da compaixão, da sabedoria, enfim, mas aí já é um pouco... Se afasta do que a gente tá falando. Mas a ideia é justamente essa, então, de que Maitreya vai chegar como uma Bodhisattva pra daí se tornar Buda, trazendo um ensinamento, dez ensinamentos sobre o absoluto abandono de dez coisas. Matar, roubar, a conduta sexual imprópria, a mentira, os discursos divisivos, discursos abusivos, discursos ociosos, cobiça, intenção prejudicial e as visões incorretas. Olha que maravilha! Esse é o Dharma. Corrigir isso daí vai ser o novo Dharma. Olha que maravilha! Absolutamente espiritualmente falando de Deus, da trindade, trilógico da trindade. Olha lá! Tem até alguns princípios que se assemelham aos dez mandamentos, né? E outros que se assemelham aos ensinamentos dos apóstolos, principalmente do Tiago. em muito do que a gente fala hoje sobre as intenções, as visões invertidas, os discursos abusivos, discursos ociosos, discursos divisivos, que é justamente uma atuação diabólica que divide e que é um dos grandes... Mentir, olha, como o Tiago, apóstolo, falou, o pior pecado é o pecado da língua mal usada, né? Que a pessoa fala, a intenção... Que a língua tem poder. Olha hoje, gente, esse pecado hoje... Nossa! Mas como o pecado dentro da fala, do discurso, das mentiras e da proibição da fala verdadeira, né? Olha lá, tá vendo? O que é isso? O Espírito de Deus, ele tá em todos os povos, né? Então, aí vai dizer, quem inspirou isso foi o Espírito de Deus, evidentemente. Não matar, nem em guerra. Certo? Guerra também tá proibida. Não. Não roubar, evidentemente, não roubar seu semelhante, seja fora da lei, entre aspas, ou dentro da lei, que também se rouba, muito, hoje em dia, dentro das leis. Conduta sexual imprópria. Ah, legal. Acho que, talvez, no que dia, doutora Julieta, eu vou fazer uma aula sobre erotismo e nós vamos falar sobre a conduta sexual imprópria, o que que isso traz de prejuízo pra humanidade. Mentir. Olha como a psicanálise entra aí, hein? Discursos divisivos, né? Esquizofrênicos, diabólicos, abusivos, de voracidade, de agressão, de preguiça, assídia, discursos assídicos. Lembra que a gente fala muito da assídia? Você conhece a assídia? O termo, sim, a profundidade semântica, não. É, a assídia é essa descrença, preguiça, nada vale, nada... Um niilismo. Isso, uma espécie de niilismo, não adianta fazer nada. É uma coisa ácida, um discurso ácido. Nada adianta, tudo é relativo, bem e mal, se equivalem... Tem um trecho na Bíblia que me lembrou agora, doutora Cláudia, que diz assim, ninguém pode glorificar a Deus e falar mal do seu irmão, porque a mesma fonte não pode jorrar duas águas distintas. É bem isso que... o discurso divisivo, né? Olha lá, hein? Intenção. Na psicanálise, a gente vê totalmente a questão da intenção. nós entramos na era, a era da espiritualidade, né, Renato? Compreende a análise das intenções e principalmente daquelas que estão já inconscientizadas, que a pessoa não percebe mais. As intenções prejudiciais que destroem tudo, inclusive o próprio ser, né? Causa doenças de todo tipo. E visões incorretas, invertidas. uma percepção e uma visão invertida da realidade. Olha, isso é um pecado para eles, né? Ter uma visão incorreta. Quer dizer, todo mundo teria que buscar a visão correta das coisas. Isso. E é por isso que eu gosto do termo abandono, porque isso implica em dizer que essas questões existem no dia a dia e implica, o abandono implica justamente nisso. eu estou ciente de que isso existe, mas eu vou abandonar isso. O abandonar é um ato sagrado. É um ato de eu vou me elevar, eu vou estar um degrau acima disso. Tá, o abandono, então, seria a gente desistir da própria vontade. Invertida. Exato. A gente fica com a ética e desiste da vontade. Abandona e se abandona para a vida, para a realidade. Para o caminho, sim. Para o caminho, para a energia divina. que os chineses chamam de Wu Wei, que eu vou fazer no próximo slide. É a ação sem ação. É difícil explicar em palavras, mas é quando você entra no flow, está no caminho. É a ressonância. É a ressonância. A vibração, a ressonância dá a vibração. Exatamente. E isso, nesse momento, você coloca um degrau acima. Que sai, inclusive, do movimento, né, César? Que é um movimento externo, que já é secundário, para uma vibração interna em ressonância com Deus. Isso que ele chamou de ação sem ação é a vibração interna. Quando Aristóteles dizia que Deus era um motor imóvel, como é que algo que move pode ser imóvel? É porque ele é vibrante. Ele não é móvel no sentido externo, mas é vibrante. E é tão vibrante que você nem enxerga a vibração dele. De tão veloz a vibração. Parece parado. Isso é o éter? É aquilo que o... Seria a vibração do éter. A vibração do éter. É, do éter. Interessante. Ele chamava de éter, né? O Dr., o Tesla chama de energia escalar e o Dr. Kapp acrescentou o termo essencial porque acrescentou a metafísica desinvertida. Teologia e metafísica. O que é essencial é o que o ser humano mais abandona e vai para o orbital e principalmente o orbital neurótico, né? Para coisas externas. Que é a matemática. E outras coisas e interesses externos. Matar, roubar, conduta sexual imprópria, tudo isso está nessa movimentação externa. É o mundo, as coisas, essa cobiça. E isso é profundamente neurotizante, patológico. E implica, e a dificuldade, eu imagino, desse abandono seja justamente porque implica em sacrifícios. Ah, sim. Sacrifícios pessoais. Sim. Por exemplo, conduta sexual imprópria. É um sacrifício abdicar de uma conduta que traz um determinado prazer carnal, momentâneo, mas que está desconectado de um caminho espiritual. Então, é um sacrifício abdicar disso, porém, ciente de que o resultado desse sacrifício vai ser positivo, vai ser elevador. Sim. É o sacrifício, o sacrifício. Ou matar, né? Você, alguém te prejudicou, você, o perdão, né? Não vou me vingar. Amar os inimigos, nesse sentido, de abandonar o desejo de se vingar. Exatamente. Por isso que eu acho abandono uma palavra muito importante aí, porque é algo consciente, é algo intencional, é algo... Sim. fruto de uma sabedoria, né? Sim. Falando agora de China, né? Então, o taoísmo também tem uma figura escatológica, apesar de que, como não existem figuras, não existe necessariamente um messias, é uma coisa mais de movimentos naturais, do fluir do rio, não é tão, assim, notório como Maitreya, na linhagem taoísta. Mas existe sim uma profecia, um conceito chamado Lihong, que é muito antigo, na verdade, até anterior. Espera um pouco, então, no anterior, vamos voltar lá. No budismo, né? Isso. No budismo, existe um conceito de escatologia, de fim de tempos, que iria se chegar nisso. Então, o Maitreya iria ter essa iluminação em um curto tempo histórico e iria difundir essa iluminação para os demais. E aí, então, viveríamos uma era de de lótus, praticamente, a humanidade, Lótus branca. Saíriamos da era do Kaliúga e estaríamos aí nessa revelação dessa consciência, né? Divina, dessa vibração. Então, a escatologia budista é essa. Agora, vamos para a escatologia taoísta. Taoísta, exatamente. Que tem muita relação com o budismo dada a integração do budismo à China. Aham. Né? Então, inclusive, essa profecia, ela surge, essa profecia Lihong, ela surge mais ou menos nessa época, quando o budismo chega na China, há dois mil anos. Então, primeiro foi o budismo e o taoísmo é relativamente recente, vamos dizer, na China, em relação ao budismo. A profecia, a data é próxima de Maitreya e Lihong. A data é da profecia, mas o budismo, ele é anterior ao budismo. Então, né? É relativamente recente, olha lá. Ah, você está falando a profecia é só 220 depois de Cristo. Isso, é mais ou menos no início do Tao, quando foi? Não, o taoísmo, ele surgiu a... 5 mil anos. O taoísmo xamânico, digamos, que era mais de aldeias, ele é 5 mil anos. 5 mil anos. Junto com o Ixing. É anterior ao budismo, depois da Índia foi o budismo pra lá. Isso, ele surgiu mais ou menos junto com o hinduísmo. Lá atrás, 5 mil anos, os sutras, os Vedas. Os Vedas é bacana também pra gente dar uma estudada, hein? Sim. Nossa, eles têm uma super sabedoria. Ó, fala, desculpa, entusiasmada. interrompendo. O taoísmo filosófico de Lao Tzu, que eu mencionei, ele tem 2.600 anos. Aham. Então, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, mais ou menos na época de Buda. E a profecia mais ou menos na época de Cristo. Exato. Que legal. Exato. Exatamente. E... Então, e na China existem essas escrituras divinas de encantamentos, porque o taoísmo, ele é uma filosofia, uma tradição, tem um aspecto religioso, ele é muito cerimonial, existem muitos deuses, existem... existem muitos arquétipos, figuras, desenhos, imagens. E essas escrituras divinas de encantamentos, que veio mais ou menos 500 anos depois de Cristo, quando estava surgindo o Kung Fu, mais ou menos, ele tem traça paralelos com o livro do Apocalipse, do livro da Revelação. É um canônico chinês, é um livro que é sagrado chinês sobre o Apocalipse. Olha! E ele conversa, né, eu coloquei ali, existem paralelos com o livro da Revelação. Só que os taoístas, eles são um pouco mais, digamos, eles são um pouco mais incisivos na visão do que vai acontecer. Eles acham que realmente vai haver uma disrupção absoluta. A humanidade vai acabar. Inteiramente? Tudinho? Tudinho? Eles têm uma metáfora que alguém iria sangrar por cinco dias e no quinto dia todos morreriam, que haveriam sete sóis e esses sete sóis trariam o fim dos tempos. Ah, talvez eles estejam falando do fim do mundo mesmo, como no cristianismo. Porque no cristianismo tem dois momentos. Um, estaríamos passando agora, que seria esse fim dos tempos, desses tempos, para uma entrada numa era de espiritualidade, a era de ouro. Que teria um tempo, um período chamado de milênio. E no fim desse milênio haveria isso aí. O fim de fim de tudo, o fim da humanidade e de tudo que a gente conhece. E que daí Deus refaria, faria novas todas as coisas. Então. Talvez por isso daí que vêm esses paralelos, com o livro do Apocalipse. Sim. E aí que tá. E o que eu acho interessante é que Li Hong não é necessariamente uma pessoa. Pode ser uma pessoa, mas é um... É mais uma figura, uma metáfora, né? Só que Li Hong vai... Na hora que o mundo estiver nessa derradeira, ele vai chegar e escolher as pessoas selecionadas. Alguns apenas. Não serão todos. Os eleitos. E esses eleitos, eles trarão... Eles serão identificados por talismãs. Eu até pus alguns... Alguns exemplos, né? Dessas imagens. Talismãs, práticas e virtudes. Ou seja, o tal. Pessoas que estão no caminho. Essas vão ser escolhidas. São os virtuosos. Os virtuosos. E o que vai acontecer com eles? Eles vão... Não vão ser atingidos por essa... Tragédia. Essa tragédia. Vão ser, vamos dizer, resgatados energeticamente elevados. Num plano de ressonância superior. Maitreya, do Nirvana... Como é que chama isso mesmo no cristianismo? Arrebatamento. Arrebatamento, é. Então, já que a gente está falando de ressonância, né? De arrebatamento, acho que é legal trazer agora essa convergência, né? Com a trilogia analítica, com o cap motor. Falando sem ser um... profundo conhecedor, mas eu vejo justamente isso. Que aqui fala-se muito sobre isso. Sobre a verdade. Falar a verdade. Praticar o caminho. Né? O próprio motor, com a tecnologia de extraída nessa... do plano imaterial, do plano imaterial trazer energia escalar, que traz benefícios para a saúde, traz benefícios energéticos, traz benefícios econômicos, traz benefícios sociais. se posso fazer alguma partezinha? Agora nós temos aqui um entendedor, ele não se chama de entendedor, né? Ele é um iniciante nessas filosofias, mas que já está ensinando bastante coisa para nós aqui. E temos o... César. César, eu sei que você se chama César, né? Eu só ia ver um adjetivo para você adequado. Então, o que entende melhor a nova física ou a física energética de Kep? Então, estamos dois aqui de novo. Não estamos na Alemanha, mas... É. Voltando no slide anterior, né? Que você tem um trecho que você coloca ali, ó. Li Hong aparecerá para corrigir o caos e desequilíbrio entre o céu e a terra. Isso. A gente vive um desequilíbrio entre o céu e a terra, porque nós estamos aprisionados nos sentidos físicos, a gente nega a transcendência. Então, a gente está fazendo uma boa bagunça aqui. Sim. E a nossa tecnologia segue essa confusão. A gente tem uma tecnologia que pretende fazer o nosso reino a partir do material. Então, toda tecnologia, ela tenta extrair a energia do mundo material. E favorece esse desequilíbrio. Sim. Quando o Dr. Kep... O Dr. Kep, ele fala muito nessa questão do neutro, esse elemento neutro que é o elemento de restauração dessas polaridades que a gente está vivendo. Então, a hora que tudo voltar para o centro, para o neutro, vai haver uma harmonia geral. Só que isso exige também uma tecnologia harmônica. E como é que você tem uma tecnologia harmônica que não seja polarizada? é através do magnetismo. Porque o magnetismo, ele é naturalmente potente, ele demonstra as duas polaridades em equilíbrio. E ele é eterno. Se você tiver um ímã, por exemplo, ele não desgasta como uma pilha, né? A pilha, ela tem essa polaridade, mas ela desgasta, porque é um polo contra o outro em função desse desequilíbrio. O magnetismo, ele tem os dois polos, mas não um contra o outro, em complemento com o outro. Por isso que ele permanece, ele é natural. Essa tecnologia que ela usa, essa tecnologia da bipolaridade em equilíbrio. É como se fosse o equilíbrio do yin e yang. Isso, em equilíbrio. Então, yin e yang não tem o sentido que muitos dão, né? Porque para a cap, por exemplo, existe a complementaridade de opostos. que um não anula o outro, um complementa o outro. Então, o mal, ele não existe como uma polaridade, ele existe como uma negação ou privação. O mal é privação, inclusive, dessa equilíbrio. Sim. Né? Tanto é que no próprio símbolo do yin e yang, né? Tem o branco e o preto, mas dentro da parte branca tem uma bolinha preta. E dentro da bolinha preta, da parte preta, tem uma bolinha branca. Tem uma bolinha branca. Que é esse ponto, zero, né? Essa coisa que o professor César falou, gente, então, a gente imagina que a humanidade fez aquilo que tem em filmes de ficção científica de algum tempo atrás, quando o ser humano cria um robô, uma tecnologia, com alguma inteligência, ele cria com a inteligência dele, e ele, no final, aquele ser se volta contra o seu criador, um Frankenstein, se volta contra o seu criador. Aliás, no filme de Frankenstein, é uma descarga elétrica que dá no defunto. e aí aquela tecnologia passa a dominar a humanidade e a destruir a humanidade. Então, no momento, nós estamos nessa situação, porque desde o momento que a eletricidade passou a dominar a humanidade, então, a eletricidade é patogênica por si, é patológica em si. E cada vez mais a eletricidade sendo usada e não o magnetismo. Então, chegou a um ponto que hoje muitos cientistas já dizem que a tecnologia, no ponto que está, já está destruindo diretamente os seres humanos a passos muito largos. Por isso que o Dr. Kepp sempre fala precisa, precisa. Gente, esse ventilador que expande o magnetismo em si, ele já é necessário como ele está, mesmo sem desenvolver, como está, espalhar, espalhar, espalhar para que haja um ambiente mais favorável à vida. Que o ambiente se tornou muito desfavorável à vida. Bom, aí eu posso, falando de inversão, a parte psicológica não tenho conhecimento, mas eu venho do mercado financeiro. Eu sou contador, banco, bolsa, mercado financeiro. E eu vejo essa inversão no mercado financeiro, é isso, ter antes do ser. Isso. ponta cabeça. Então, isso remonta para você explorar o recurso para gerar, utilizar energia, daí obter um retorno financeiro, o crescimento econômico perpétuo, a despeito dos recursos, a despeito da preservação da biodiversidade. E da qualidade de vida, inclusive. E da qualidade de vida. Isso está, isso é o que está, e o mundo econômico ainda não caiu a ficha sobre essa necessidade da virada de chave. Não, é vida que segue, mas estão cientes. Então, o motor, até mesmo essas leituras escatológicas, espero que traga um pouco isso, essa provocação de que, olha, está na hora, está na hora de mexer alguns pauzinhos, porque a economia já provou que ela não deu certo da forma como ela existe hoje, já está provada. Só se você pegar dívida, PIB, inflação, taxa de juros, não tem, não tem o que discutir. A reta está caindo. Então, pronto, é necessária essa mudança e novas soluções como essa. Motor. A gente precisa ter um tempo, esse milênio, para conseguir adotar tudo isso, essa desinversão, essa desinversão na percepção da realidade do ser humano, que o ser humano não é material, ele é espiritual, principalmente. Doutora. Oi, senhor. Monsieur, s'il vous plaît. Quando o Renato mencionou o Li Hong e as características do Li Hong, que ele vem para iluminar, para restaurar o equilíbrio entre o céu e a terra, que ele representa esse neutro, eu vejo um paralelo forte com a figura do Espírito Santo, que é a terceira era que o doutor Kepp menciona, que ele vem para iluminar as consciências e restaurar o equilíbrio, que é muito parecido com o Li Hong. Então, já pensou que bacana, porque alguma noção maior de espiritualidade sobra na psicogenética deles, né? Então, quando eles perceberem isso, quem sabe, para eles até vai ser meio mais fácil, que eles já têm, vamos dizer, na genética, por isso que eles vão ser rapidamente o país cristão nesse sentido do Espírito Santo mais maior do mundo, porque eles já têm isso na psicogenética deles, que eles chamam de reencarnação e nós chamamos de outra coisa, a gente fala de psicogenética e que vem de gerações, entende? Não é um karma, como eles entendem, mas o nosso karma, entre aspas, é a psicogenética, de uma certa forma a gente tem uma psicogenética kármica que não é o nosso ser, mas ao mesmo tempo é, está no nosso ser, então tem muita coisa, muita fonte de diálogo entre o ocidente e o oriente para quem tem boa vontade, mesmo porque se não fosse o Espírito de Deus nutrindo a humanidade inteira, inclusive o oriente, não haveria mais planeta, então tem muita coisa em comum. Inclusive, doutora Cláudia, tem um paralelo muito interessante entre essa questão do karma e o sentimento de culpa na trilogia analítica, porque a pessoa quando ela faz um erro, ela sente culpa, se ela não quiser ver o erro e reparar, ela está fadada a repetir aquele processo, então ela cai nesse ciclo de karma, vamos dizer assim, desde que ela não aceite ver o erro dela, a hora que ela vê o erro dela e conscientizar, ela se liberta desse processo cíclico de cair sempre no mesmo erro. Não é por isso, doutora Cláudia? Inclusive, erro dos pais, avós, bisavós. Isso, é muito mais atávico, é muito mais abrangente do que só limitado a própria pessoa. Que é aquele abandono, né? É o abandono. Exatamente. Que precisa da conscientização para haver um abandono. Isso aí. Porque se não existe a conscientização, não pode haver o abandono. Exato. Então precisa ter a correção da visão para daí poder abandonar. e essa correção da visão conta, precisa contar com um instrumento científico até, que não é material, mas que tem essa finalidade de corrigir a visão. É, gente, que bonito, né? Que bonito. E na China existe um movimento, eu esqueci o nome agora, um movimento quase como uma nova religião, mas não é bem, um movimento filosófico que precisou fugir da China. surgiu nos anos 90, na China, só que começaram a ser perseguidos e estão nos Estados Unidos agora. São esses que fazem esse balé lindo aqui que vieram para cá. Isso, exato. Que querem resgatar a cultura chinesa do passado. É, exato. E eles foram perseguidos pelo Partido Comunista. E isso é lindo que eles fazem. A Selma não está aqui agora, mas ela foi assistir e ficou encantada. É basicamente uma junção do Qigong. O Qigong é um... Você tem o Kung Fu, o Qigong e o Tai Chi Chuan. O Qigong é quase uma terapia de movimento, para curar articulação, circulação sanguínea e tal. E a meditação. Esse movimento filosófico que surgiu, que precisou fugir da China, ele junta esse movimento do Qigong com a meditação Zen. E foram perseguidos. E eu acho que ninguém entende o que é meditação mesmo. meditação. Não é deixar a cabeça vazia. É ver o que tem lá dentro. O lixo que tem lá dentro. Corrigir as visões. Abandonar aquilo que está surgindo, o lixo, para daí entrar nesse estado Zen, que é de ressonância com Deus. Gente, se a humanidade não fizer essa ressonância com Deus, não vai mais haver humanidade. Nós temos que nos voltar para isso com tudo. Com tudo. o ser humano precisa se espiritualizar. Renato, que legal. Está vendo? Muito obrigado pelo convite. Vocês gostaram da conversa, né? Não, eu espero ter trazido uma pesquisa. Como praticante de Kung Fu, eu sou ainda iniciante, mas é fascinante. É fascinante o que isso... Então, pessoal, gostei bastante da presença de vocês que mandam energias para cá, para nós, para a nossa aula. E sábado que vem, Deus querendo, e acho que Ele quer, porque nós temos que fazer tanta coisa para esse milênio, turma. Cada um de vocês é um agente de transformação espiritual. Então, quem entra nesse espírito já começa a atuar. Pela ressonância, inclusive. O mundo precisa muito. Tá bom, gente? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho